Pessoal bom dia, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do TRC Ora pois é, hoje está um dia assim bom Está um dia para irmos fazer o test drive aqui um bocadito mais a fundo à Tracer O que é que dizem? Pois é, hoje estou a pensar a ver qual é o top speed aqui da máquina E vou ver, vou encontrar aí uma estrada onde possa fazer isso Por isso malta, acompanhem o vídeo, metam like já sabem, partilhem com os amigos Pessoal vamos aqui experimentar, primeiro vidro na posição mais alta Atenção estou com top case Mas pelo que eu já vi também não importa muito Vidro na posição mais alta Vamos ver no que é que dá Pessoal, está a gravar Vidro na posição mais alta Top case de posta Vidro da Pui, pronto Top case de posta Vamos ver o que é que isto dá Vamos de quinta Tchau Tem aí Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí